Vamos começar mais uma aula falando sobre o Windows 7 e ainda, como na aula anterior, dando continuidade ao estudo do painel de controle do Windows 7, que é o local onde alteramos as configurações, certo? Dentro do painel de controle, nós sabemos que os itens são agrupados por categorias. Observa aí na imagem da tela. Então, o painel de controle, a princípio, ele é apresentado com seus itens separados por categorias. Nós estamos estudando agora especificamente a categoria chamada Sistema e Segurança, que como a gente sabe, é uma categoria muito importante em relação às provas, porque foi aqui que estudamos o firewall do Windows. Pois bem, mas essa categoria chamada Sistema e Segurança, ela apresenta mais itens. Vamos acompanhar comigo, então, aí na tela do computador. Nós temos nessa categoria várias opções. Vai observar comigo que essa categoria apresenta, entre outras opções, o firewall do Windows, já discutido aqui na aula anterior. Já falamos também sobre a central de ações. Só para lembrar um pouquinho, para relembrar, dentro dessa categoria central de ações, dentro desse item do painel de controle chamado central de ações, nós discutimos que ele exibe mensagens do sistema. E essas mensagens podem ser de segurança ou de manutenção. E se estiverem rotuladas em vermelho, serão mensagens importantes. Rotuladas em amarelo, serão tarefas sugeridas. Também já discutimos aqui o firewall do Windows. Observa, o firewall do Windows também já foi discutido, que é para proteger o teu computador contra tentativas de invasão. Agora, então, nós vamos falar de um assunto novo. Vamos falar do item Sistema. Sistema, que é um item do painel de controle também, que exime informações básicas sobre o sistema. Vamos falar sobre ele, acompanha aí na tela comigo. Quando nós falamos sobre a área Sistema do painel de controle, ali tu pode obter informações como a versão do sistema operacional, qual é o tipo de processador que tu está utilizando, a capacidade da memória RAM, que é a memória principal do computador, além de outras informações como se o processador e o próprio sistema operacional é de 32 ou 64 bits. Mas vamos atentamente observar essas informações na tela do teu computador. Então, está aí a área Sistema. Como eu indiquei, a área Sistema exibe informações básicas sobre o computador. Quer dizer, não são configurações avançadas. Repetindo, são informações básicas sobre o computador. Em primeiro lugar, ela te apresenta a versão do sistema operacional. No meu caso, eu estou usando ali o Windows 7 Home Premium. Essa é a versão do sistema operacional. Essa área Sistema também vai exibir características do próprio processador do teu computador. Aqui aparece, no meu caso, Intel Core i5, que é o modelo e a família do meu processador, e também 2.3 GHz, que é o indicativo do clock do processador, a frequência de processamento. Também aparece a capacidade da memória instalada. Nesse caso aqui, aparece descrito lá a memória RAM 4GB, 4 GB de memória RAM, que é a memória principal. E se o sistema operacional é de 32 ou 64 bits. No meu caso, ele é um sistema operacional de 64 bits. Além dessas informações, ainda vai observar um pouquinho mais abaixo, que aparece o nome do computador. Dizendo lá, qual é o nome do computador, no meu caso, ali, Rodrigo Samsung. Então, área Sistema nada mais é do que o próprio nome diz. Uma área para exibir informações do sistema. Repetindo, para lembrar, para efeito de prova, é bem facinho. É a versão do sistema operacional, no meu caso, o Windows 7. Ele pode exibir informações do próprio computador, como o tipo de processador, o fabricante, no meu exemplo, era Intel. O modelo ou a família do processador, no meu caso, Core i5. O clock, que é a frequência de processamento deste processador, que é um indicativo de velocidade, no meu exemplo, lá tinha 2.3 GHz. Se o sistema é de 32 ou 64 bits. E ainda outras informações, como o próprio nome do computador, para ele ser identificado, por exemplo, numa rede. Isso é o que temos sobre a área Sistema. Uma área simples que nós temos aqui dentro do painel de controle do Windows. Certo?